Música Estamos falando aqui direto do sétimo seminário setorial de food service. Agora vamos conversar com o João Batista da Silva Júnior, ele é coordenador do comitê de food service da ABF e vai nos contar o que aconteceu nesse seminário, quais foram os pontos mais importantes e a sua contribuição para o segmento. Inovamos no sétimo seminário de food service da ABF, foi fantástico, conseguimos trazer para todos os participantes uma visão macro do que está acontecendo no mercado, os impactos que a gente sente no dia a dia. E o Bradesco foi convidado e a Ellen, que é a economista do Bradesco, deu um show nos mostrando na realidade o que acontece no dólar que influencia no nosso negócio, o que está acontecendo com o consumidor e esse consumidor está mudando. E aí a Toledo e Associados veio justamente tentar esclarecer esse consumidor, essa transformação, essa mudança e como que a gente deve trabalhar no nosso negócio para atender essas expectativas. E fechando esse amanhã, nós estamos mostrando o impacto no nosso negócio. Então nós fizemos uma pesquisa com o universo de 42 empresas, extremamente significativos, que representam 90% do faturamento das empresas associadas à ABF do setor de alimentação, 60% de todo o universo do food service de franquias. Ou seja, é uma amostragem rica, são mais de 4 mil unidades, pontos de vendas, nessas 42 empresas representando. E aí a gente conseguiu entender as dificuldades. O interessante da pesquisa é que quando nós respondemos a pesquisa, em cima de 2012 e no início do ano, uma expectativa. E hoje a gente tem um ambiente completamente diferente. Então, o que mostra? Que se nós tivermos condição de trabalhar num bom ambiente econômico, nós vamos estar dobrando o tamanho do setor em 2, 3 anos. Mas, para isso, nós precisamos acertar uma série de outras coisas. E quando nós fizemos essa pesquisa, ficou muito claro que um dos entraves que a gente precisaria, com um parceiro, para ajudar a tirar esse nó, é cooperador logístico. Porque o operador logístico é o nosso parceiro que está na ponta entregando a mercadoria. E hoje o franchise se beneficia da negociação em rede, nos volumes, que é o que a gente sempre fala, para ter padrão. E quando você tem uma guerra fiscal entre os estados, nas fronteiras, que dificultam, aumenta esse custo. E aí começa a inviabilizar esse custo para a operação logística. Ao mesmo tempo, se eu vou ter que ter fornecedores locais, como cada estado quer, como eu vou conseguir ter padrão? E como que a gente vai administrar isso? Como que eu vou trazer para esse consumidor esses benefícios? E esse é todo o debate que nós estamos tendo. E a grande inovação deste ano, fechando o que a gente, nosso tradicional seminário que faz essa discussão do setor, é trazendo experiência de fora. Então, nós fomos na NRA, em Chicago, um grupo da ABF, e hoje nós estamos fazendo pós-NRA aqui. Então, está muito rico porque a gente consegue entender o nosso problema local, como nós o sentimos, e como nós podemos estar trabalhando para melhorar isso com experiências de fora. Então, foi muito rico. A Simone Galante, da Galion, foi uma parceira que nos ajudou muito nesse entendimento, e ela fez uma apresentação fantástica. E o André Friedenheim, o diretor internacional da ABF, mostrando como que isso pode impactar o sistema de franquias como um todo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma